E nós temos... Ah, e essa loucura aqui do CEO da Xiaomi? Foi pego usando um iPhone. E os fãs vão à loucura! Vocês caram saber desse babado? Ah, eu li alguma notícia. Eu vi, eu vi. Depois do Loopcast, é impressionante. Sempre que acaba o que grava essa Loopcast, acontece essas coisas. Ah, mas depois eu falo que fofoca e o nego fica bravo comigo. Mas é... Eu não sabia que eu não tô nem aí pra falar a verdade. É igual... É assim, é óbvio. Ele não poderia fazer isso. Não, então, mas eu acho que... Não sei se você viu a questão. Eu acho que ele pode fazer isso, mas a questão é como isso foi ao público, né? Exato, é como isso. Isso foi ao público como um negócio que ele tweetou lá de um celular, de repente ele tweetou e apareceu o Twitter pro iPhone. E aí ele apagou depois. E ele falou, não, gente, isso é normal, a gente tem que testar os produtos da concorrência e tudo mais. É a mesma coisa que o CEO da UAU uma vez tava usando um iPad no aeroporto. Eu acho que eles devem, eles precisam usar. Tem mesmo. Mas da mesma forma que eles precisam usar, eles vão fazer um esforço máximo pra não criar uma catástrofe de PR, que é isso aí, não se faz isso. Isso é como alguém contratado pela Samsung tweetar com o iPhone. Assim como o tenista que ganha, que é sponsored by uma marca, Samsung, tweetar do iPhone, como já aconteceu. Ah.